Olá, tudo bem? Quer assistir aos nossos programas anteriores? Então corre lá na nossa página no YouTube, no canal da TV Cidadã Alagoas, curta os nossos vídeos e ative as notificações. Tenho certeza que você vai adorar. O TCE em pauta foi até Arapiraca para acompanhar a décima edição do governo presente, que durante três dias percorre municípios de Alagoas para promover encontros com lideranças locais em busca de melhorias para educação, saúde e infraestrutura, desenvolvimento econômico e promover a aproximação do governo com a sociedade. Conversamos com o governador de Alagoas, Renan Filho, e os secretários de governo que estiveram em Arapiraca para conhecer as novidades e iniciativas de suas secretarias e dos avanços que o governo naquela região. Além disso, o TCE em pauta traz mais novidades da primeira jornada itinerante de formação em aperfeiçoamento intermunicipal, que aconteceu na cidade de Santana do Ipanema. Não saia daí. A gente volta já. Desde 2015, o governo presente vem percorrendo municípios alagoanos, levando desenvolvimento para essas regiões e promovendo a aproximação com a sociedade. O TCE em pauta foi até Arapiraca para cobrir a décima edição do evento e conversou com o governador Renan Filho e secretário sobre os serviços oferecidos para a população, novidades e resultados alcançados para a região. Além disso, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, falou conosco sobre a importância da participação do tribunal no governo presente. Vamos conferir. O TCE em pauta veio até Arapiraca acompanhar a décima edição do governo presente. E eu estou tendo a honra de estar aqui ao lado do governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, e vou saber dele quais são os objetivos do governo presente, as novidades e projetos para o futuro. É um prazer falar mais uma vez com vocês. Aqui em Arapiraca a gente tem como principal objetivo aproximar o governo das pessoas, da região. Essa é a décima edição que está acontecendo aqui no Agreste. Vamos visitar 14 municípios e entregar obras, lançar novos programas, conversar com as pessoas e garantir a presença do governo em todas as regiões. Esse evento é muito legal porque o governo inteiro se desloca para cá. As pessoas se hospedam nos hotéis, participam da vida da cidade, dialogam com o cidadão, de maneira que todas as secretarias estão aqui, a Fazenda, o Gabinete Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a CETRAND, cada um cumprindo a sua pauta e fazendo entregas importantes para o povo da região. E isso é importante porque promove essa aproximação da sociedade com o governo do Estado, fazendo com que a comunicação melhore e vocês levem novidades e tirem dúvidas também da população com relação aos projetos de governo. Sem dúvida, esse é o grande desafio de hoje, é o cidadão se sentir representado pelo governo. Então é sempre importante ouvir o que pensa o cidadão, apresentar para ele o projeto que você está imaginando. Por exemplo, hoje vai ter uma grande discussão com a sociedade civil organizada, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com empresários da região, sobre a duplicação da L220, que vai ligar a Maceió, a Arapiraca e a conquista dupla. Essa é uma obra muito importante para o Estado de Alagoas e a gente precisa conversar com as pessoas, ver o que elas imaginam, discutir quais são os melhores caminhos para a própria obra, quem mora nas comunidades por onde a obra está passando. Isso aumenta a legitimidade do governo, aproxima do cidadão. Esse é, na verdade, o grande objetivo do governo presente. Então, acompanhe que a gente vai fazer outras entrevistas, conversar com mais representantes do governo para levar cada vez mais novidades para você. Governador, muito obrigada por conversar conosco e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço. O TCE em pauta foi até Arapiraca para cobrir a décima edição do governo presente e o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas se fez presente no evento. E quem estava lá era o presidente do tribunal, o doutor Otávio Lessa. Doutor Otávio, muito obrigada por conversar conosco. O que representa a presença do Tribunal de Contas num evento como o governo presente? Bom dia, Dani. Eu acho que representa a aproximação que deveremos ter sempre, tanto o governo do Estado, com as suas ações políticas e sociais, e o Tribunal de Contas para mostrar para os gestores que nós precisamos estar cada vez mais perto. Eu tive a oportunidade, antes de passar em Arapiraca, estava exatamente em Santana do Ipanema, a gente fazendo essa aproximação através dos treinamentos necessários para que os servidores daquela comunidade, não só de Santana, mas das prefeituras ali próximas, as dez prefeituras, tivessem essa oportunidade, para que a gente desmistifique de vez a história que o tribunal é apenas punitivo. O tribunal não é, e a gente precisa mostrar para os gestores. Não adianta falar, a gente tem que estar junto. Como é que o tribunal está? Está atendendo os anseios da demanda que os servidores estão necessitando para poder melhorar o seu trabalho dia a dia com aquela comunidade, com aquele município, com aquela Câmara. E esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo no Tribunal de Contas, através da Escola de Contas. E na ação de Arapiraca, eu tive a oportunidade de estar presente, é que nós precisamos, cada vez mais, é o governo integrado com os municípios. A gente tem as verbas federais, as verbas estaduais, e o município, na verdade, é quem segura todos os problemas. Por quê? Porque ninguém mora no Estado. As pessoas primeiro moram no município, para depois ser Estado. Então, o Estado, dando essa atenção, eu vi lá distribuição de ambulância, distribuições de carro de polícia, distribuições de remédio, que é fundamental para a população carente. E eu já tive, em governos anteriores, também, essa oportunidade, e o governador Renan estendeu isso de forma maravilhosa, através do equilíbrio que ele deu do Estado, ele está podendo, efetivamente, dar um apoio maior aos municípios. Então, essas ações, elas se fazem necessárias, e, graças a Deus, o entendimento do governo, do Executivo Estadual, está nessa linha, a linha de aproximação com os municípios. E isso é fantástico. Essas ações de aproximação com os municípios fazem parte da primeira jornada intermunicipal de aperfeiçoamento, que vocês estão fazendo com os municípios. Como que está a receptividade dos prefeitos, da população, à chegada do Tribunal de Contas nesses municípios? Olha, Dani, está perfeito. Cada gestão que a gente está fazendo, em cada região, são nove regiões, a gente está vendo o aumento de público. Esse último que a gente vê, foi 220 pessoas, mais ou menos, em média, que a gente viu que... Mas interessado, passa o dia todo, vendo não ações só do tribunal, mas ações que interessam no dia a dia aos funcionários, que era o problema das aposentadorias, os problemas da gente tratar o fundo da criança e adolescente, o delegado da Receita está sempre presente, o TCU, o CGU, a CGU, com palestra. Eu acho que isso está mostrando que se nós não nos unirmos todos em favor de você ter uma melhor aplicação do erário público, nós não vamos a lugar nenhum. E é gastar, mas gastar bem. Não adianta você fazer o trabalho que antigamente era o exigido pela legislação, é você ver débito e crédito. Ganhou 100, gastou 100, está aqui as notas, está resolvido. Não. O que interessa agora é você ter a possibilidade de se aqueles 100 que foram gastos, eles foram efetivamente de forma que atendeu aquela população. Esse tipo de tribunal de contas é que nós estamos investindo e, graças a Deus, ele está indo no caminho certo. E, obviamente, existe uma dificuldade cultural no primeiro momento de você mudar esse tipo de visão. É por isso que dessa necessidade da aproximação, porque os prefeitos ainda tenham aquelas dúvidas com relação à parte final que o tribunal exerce de cumprir a Constituição quando, efetivamente, existe totalmente um erro, uma coisa que não seja solúvel. Então, a gente tem que ser... Aí tem que passar a ser punitivo. Aí não tem saída. Mas a proposta é parceria, é crescer junto com o Estado, é estar junto do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Essa é a proposta e, aos poucos, eu tenho certeza e vejo cada dia mais as coisas avançando. É o Tribunal de Contas do Estado promovendo a aproximação do poder público com a sociedade. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento, o crescimento do Estado e que as pessoas também conheçam mais o trabalho dos órgãos, das entidades, para que possam colaborar com elas, não é, presidente? Exatamente. E tivemos também, por outro lado, a gente tem um programa que é a visita dos universitários, já estão terminando. Aqui é mais a parte de direito, mas estão convidados todos da área de contabilidade, administração, de economia, que venham participar das nossas sessões aqui às terças-feiras. E isso serve também para o currículo dele, que é preciso que eles tenham esse tipo de certificação. E essa aproximação, a gente bota o tribunal, na verdade, nas redes sociais, no sentido positivo, de discussão, de questionamento. E esses questionamentos, eles são importantes para nós. Por quê? Porque a gente vai melhorando cada dia mais. Então, a gente precisa que os olhos da sociedade, que na verdade são os grandes fiscais, que não existe tribunal que fiscalize tudo, se não tiver uma sociedade atuante. Ela que está lá na ponta, que viu a demanda, que viu o problema, ela pode fotografar, mandar para o zap, mandar para qualquer coisa e a gente tomar as ações necessárias para a gente corrigir aquela deficiência. Então, perfeito. Você que está aí nos assistindo, querendo colaborar com o Tribunal de Contas, pode vir aqui conversar, procurar o presidente, não é, presidente? Claro. Estamos sempre às ordens, eu, todos os conselheiros, Ministério Público, os auditores, substitutos de conselheiros, estamos, na verdade, naquela proposta de mudança das ações do Tribunal de Contas, que ele está indo ao encontro do que está sendo feito no Brasil como um todo. O processo de transparência, não é? Exatamente. A transparência, ela é boa para o gestor, ela dá tranquilidade para a sociedade, ela mata aquelas pessoas de índole que gostam só de criticar e de fazer, de apresentar defeitos sem dar soluções. Ou seja, você sai na frente no sentido de corrigir essa, vamos dizer assim, essas possibilidades de a pessoa macular a gestão de alguém. Então, não esperem, venham aqui, conversem com os conselheiros, com o tribunal, com o presidente, que só com a sua colaboração a gente pode melhorar a sociedade. Presidente, muito obrigada por conversar com o TSE em pauta e sucesso nos seus programas. Obrigado, Dani, obrigado por essa oportunidade e a proposta é que vocês venham, venham para cá, venha pessoalmente, venha através de zap, por telefone, tenho certeza que a gente vai melhorar esse estado. Oi, pessoal, estou aqui com o Francisco Seroagir, que é secretário especial da Receita Estadual e com o secretário de Fazenda do Estado, Jorge Sandov, e estamos aqui na décima edição do governo presente na Câmara dos Dirigentes Logistas e eles vieram trazer novidades sobre o contribuinte arretado. Pessoal, uma das principais novidades do contribuinte arretado que vocês trouxeram aqui para o Pirá. Bom, o contribuinte arretado é uma grande inovação do governo do estado da Lagoas, foi um grande passo nessa aproximação do fisco com o contribuinte. É uma nova forma de se tratar, é uma nova forma de se lidar fisco-contribuinte. Nós trazemos aqui umas grandes novidades que já foram implantadas como o nosso programa Cartão de Visível, onde a Secretaria da Fazenda está realizando ao longo desse ano visitas periódicas a todos os contribuintes dos grandes centros comerciais, onde não foi feita nenhuma autuação, e sim toda a tarefa de educação fiscal, toda a tarefa de orientação para que o contribuinte possa exercer o seu mistério dentro da legalidade. Traçamos também uma série de boletins informativos na qual o contribuinte pode ter informação do que está acontecendo na Secretaria da Fazenda, todas as questões decisórias. Trazemos também a questão de simplificações. A outra coisa é que todas as normas estão em um boletim com tudo o que alterou naquele mês. Ele fica atualizado permanentemente. E qual é a participação da sociedade nesse processo, como o contribuinte recado? O que o Paulo falou, a gente faz todo mês reuniões em algum grupo de trabalho temático. Temas como mudança de legislação, alteração de obrigações acessórias, então são reuniões específicas dos contribuintes. Vão colocando ações de demandas e a gente vai apogustando as soluções econômicas. Além dos contribuintes, como o secretário disse, participa também entre dados representativos. O Conselho, os contadores, a OAB, os integrantes e indicações da Federação da Indústria, da Federação do Comércio. Ou seja, é um debate além dos contribuintes, mas também dos profissionais. Tudo em conjunto para um melhor alinhamento das ações. Maravilha, qual vai ser a participação da Fazenda aqui nessa décima edição do governo presente? Hoje que tem essa reunião, estamos indo para uma reunião com atacadistas, ou seja, a gente vai almoçar com eles, discutir os temas relacionados ao setor de atacado, de Alagoas como um todo, que é aqui em Ará-Pera que concentra a maior rua dos atacadistas. Isso é a distribuição. E temos também a palestra sobre a rota tributária e vão fazer algumas visitas do programa Autosco da Cidadã com algumas entidades beneficiadas com o programa aqui em Anapiraca que receberam investimentos através do gênero de Autosco da Cidadã. São visitas bacanas, super gratificantes. Lá vem o resultado desse trabalho. Maravilha. Então, continue acompanhando a gente aí na décima edição do governo presente. Vamos levar a novidade para vocês. Até daqui a pouco. Estamos aqui em Arapiraca na décima edição do governo presente e agora eu vou conversar com o doutor Fábio Farias que é o chefe da Casa Civil que vai trazer para a gente quais são as novidades para esse governo presente e os projetos da Casa Civil. Pois é, o governo presente é um programa de início de 2015 e um programa que nos dá muita satisfação e muito prazer de coordenar. Porque os pilares do governo do governo do filho que são exatamente transparência, ética e proximidade do governo presente do programa do governo presente é que nos dá a proximidade com a sociedade. Essa é a décima edição. Nós devemos ultrapassar nessa edição o que é que é o que é que é o que é direto para a população direto de saúde cidadania que é que é que é que é que é que é entre todos esses mil vezes que é e tem também amigas que é para a cidade da cidade para a população nós temos diversas entregas realizadas em Alagoas nos mais alixões do Brasil então é um problema que nós estamos procurando e quais seriam essas entregas? Por exemplo o governo presente anterior aqui na região do Agreste nós entregamos a duplicação do acesso a obra linda hoje nós estamos entregando a eliminação leve estamos entregando abastecimento de água de Craibas estamos entregando o serviço de identidade de São Sebastião ontem estamos pagando a visita às obras de educação da Aero de Inibir que é uma obra importantíssima para o nosso estado vai ligar a Arapiraca a Maceió então essas outras entregas isso para a gente nos dá muito prazer e você falando de Craibas ontem teve a homologação dos prestadores de serviços da mineradora Vale Verde isso é importantíssimo aqui para essa região gerando emprego de desenvolvimento muito importante porque além desse atendimento de dinheiro nós nos procuramos uma questão com o mundo e a Vale Verde ela vai trazer vai gerar emprego esses fornecedores que são emprego secundários que queremos e estamos preocupados com isso e estamos dando total apoio à Vale Verde que maravilha doutor Fábio algum recado para a sociedade da Casa Civil só queira deixar o pessoal só dizer que a Casa Civil funciona como facilitador da relação de governo com as instituições com a sociedade de uma forma geral e dizer que eu estou à disposição de portas abertas para o gabinete civil para receber todos e conversar com todos parabéns doutor Fábio pelo trabalho pelas entregas eu sei que não é fácil tocar um gabinete civil e isso está de parabéns à frente desse projeto e de tantos outros que estão por aí Obrigado, Dani e é uma satisfação grande falar com você Obrigada obrigada e até a próxima Agora nós vamos conversar aqui na décima edição do Governo Presente com o secretário da Saúde Alexandre Aires Alexandre, que sucesso esse evento aqui você está lançando dois programas que é a dose certa e o sabor mais forte Conta para a gente essa novidade do Governo Presente A nossa ideia é que a gente possa priorizar o atendimento da atenção básica e com isso nós estamos doando mais de um bilhão de reais em medicamentos para três municípios aqui da região São medicamentos inclusive que foram apreendidos pela Secretaria da Fazenda distribuidores e fabricantes que estavam se negando impostos em Alagoas e esses medicamentos foram doados à Secretaria Estadual de Saúde e nós usamos aquilo que nos competia na média e na alta complexidade e o que era de atenção básica nós estamos doando aos municípios de Alagoas É um trabalho muito importante para que a gente possa atender o cidadão no momento que ele mais precisa que é no curso de saúde no PSF E isso é importantíssimo porque você aumenta a sua margem de atendimento mais pessoas têm acesso a medicamentos e você não faz não comendo o desperdício de jogar medicamentos fora que estão em prazo de validade ainda podem ser utilizados Sem dúvida A pauta principal da saúde é o fortalecimento da atenção básica Se a gente não tiver uma saúde forte nos municípios alagoanos tudo vai desembocar no HGR que é o nosso porta aberta de média e de alta complexidade Então um exemplo simples o cidadão portador de hipertensão se ele não tem um acompanhamento da atenção básica não toma o seu medicamento diariamente não é orientado pelo enfermeiro a fazer o seu exercício ele vai certamente ter um infarto ou um AVC e ele vai ser tratado muito mais caro para o estado e correndo risco de vida lá no HGR correndo risco de vida em razão de ser uma doença muito séria Claro e é crônica então a gente precisa tratar e assim a palavra de ordem é prevenção né Alexandre? Prevenção e promoção à saúde é a palavra de ordem na nossa gestão E o SAMU Mais Forte do Centrado? O SAMU Mais Forte é um resgate um fortalecimento desse serviço tão importante em Alagoas Nós hoje somos referência do Nordeste Alagoas é o único estado do Nordeste que tem um helipótero exclusivo para o SAMU e nós estamos hoje entregando mais oito ambulâncias sete motos trocando todo o vestuário dos servidores são mais de mil macacões motos entregando rádios digitais é realmente a saúde num novo momento avançando chegando mais perto do cidadão e valorizando os seus servidores E isso é fantástico porque o SAMU tem uma importância para a sociedade absurda Então vale a pena também ressaltar aqui Alexandre que o pessoal não ligar não passar trote para o SAMU porque cada ligação que eles recebem com uma informação equivocada é uma pessoa que deixa de ser atendida num momento de urgência Sem dúvida evitar o trote é muito importante o diretor Marco Ramalho que eu vou chamar aqui por favor para se fazer presente estar aqui com a gente e fazer um belo trabalho inclusive educativo nós temos o SAMU nas escolas que tem feito um grande trabalho a gente tem junto com o SAMU nas escolas que somente era só fazíamos em Maceió agora estamos trazendo para o interior onde a gente orienta as crianças e como ele pode fazer os primeiros socorros e educando-nos para evitar o trote isso que é muito bom todo esse trabalho preventivo tanto na dose certa e educacional também no SAMU mais forte é um trabalho de educação da sociedade então o governo esse é o grande papel do governo de estar junto da sociedade promover educação em todas as esferas e com isso todos nós só temos a ganhar sem dúvida é isso aí vamos seguir avançando com a saúde mais forte é isso aí parabéns pelos projetos muito bom parabéns pelo seu trabalho o TCE em pauta veio até a Piraca para acompanhar a décima edição do governo presente e eu estou aqui com o Rafael Brito secretário de desenvolvimento econômico e turismo do estado de Alagoas vou saber dele quais são as novidades que ele vai apresentar aqui nesse governo presente Rafa obrigado por conversar com a gente quais seriam as novidades da CDTUR para este governo presente Daniel muito obrigado pela oportunidade um prazer muito grande participar desse programa a CDTUR tem neste governo presente algumas entregas que são extremamente importantes para o desenvolvimento econômico aqui da região hoje cedo a gente já inaugurou uma indústria com 150 funcionários o nome da empresa é Compostela é uma empresa que fabrica doce de goiaba e derivados de tomate etomatado molho ketchup mostarda enfim então foi muito bacana com a presença do governador Renan Filho depois a gente caiu de paraquedas num evento muito importante da nossa irmã secretaria da fazenda que era um momento onde a Cefaz estava discutindo com contadores a melhoria e a proximidade para o diálogo entre os dois setores agora tivemos um almoço também em parceria com a Cefaz extremamente importante com todo o setor atacadista e a gente pode ver aí né Dani é um setor que emprega direto e indiretamente em Alagoas mais de 30 mil pessoas e fatura 4 bilhões de reais é muita gente então é um setor forte do nosso estado além disso a gente logo mais vai estar num momento muito importante que é homologando 60 fornecedores locais da mineradora Vale Verde olha que bacana a mineradora Vale Verde para quem não conhece é uma mineradora de cobre que a gente ativou recentemente captada por esse governo um grupo inglês que está investindo em Alagoas um bilhão de reais e vai gerar aqui em Craibas e Arapiraca mil empregos e agora esse é um momento simbólico porque 60 fornecedores da região estarão a partir de hoje aptos a fornecer a mineradora então é muito bacana e é assim que a gente vê o desenvolvimento econômico acontecer né Dani exato isso que eu ia falar a gente consegue assistir o desenvolvimento econômico através dessas parcerias vocês trazendo empresas para o estado gerando riqueza gerando emprego e isso que é importante todo o governo presente sempre tem uma entrega para fazer e essa está especial é verdade e o governador diz muito né Dani que o governo presente isso é verdade ele obriga todo o governo obriga a gente secretários obriga a nossa equipe a ir nas regiões e encontrar com as pessoas a conversar criar esse canal esse diálogo com a sociedade com os empresários para entender saber quais são as demandas o que é mais importante então parabéns Rafael pelo seu trabalho pelas entregas que você vem fazendo ao governo que nos beneficia a todos obrigado eu que agradeço a oportunidade obrigada e até a próxima atenção para o comunicado de recall de parafusos se você é robô compareça e aí ah Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos Compareça, é de graça Um direito seu e um dever do fabricante Segurança é coisa séria Faça a sua parte O TCA em pauta esteve em Santana do Ipanema Para cobrir mais uma etapa da primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento municipal O jornalista Tiago Fragoso entrevistou o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Otávio Lessa O prefeito da cidade, Esnaldo Bulhões Doutora Estela Barros, subprocuradora do Ministério Público de Contas de Alagoas E Carlos Araújo, secretário de Educação de Dois De Achos Para saber das novidades e da importância da jornada para as prefeituras Nós estamos fazendo hoje o quinto encontro das regionais No total de nove Até dezembro nós vamos concluir a programação deste ano Ela vem sendo cada vez mais um sucesso Esse sucesso não se traz, não se traduz só por causa do tribunal ou da escola de contas É os servidores municipais Os servidores municipais cada dia estão mais próximos do tribunal Entendendo que o tribunal é uma peça fundamental de parceria No sentido de estar cada vez mais treinando os servidores, capacitando os servidores Atendendo a necessidade da modernização das leis E a coisa mais importante é que nós estamos fazendo isso com custos zeros para os municípios E cada vez mais através da AMA, através dos seus prefeitos Nós, a escola de contas, que é a peça fundamental disso, junto ao tribunal Nós vamos estar totalmente junto no sentido de cada vez mais atender os municípios Atender em todos os segmentos que sejam necessários Estava falando com alguns prefeitos ali fora E dizendo, gente, vamos usar o tribunal de contas Vamos usar a nossa escola de contas Precisamos saber as necessidades reais dos municípios Não tenham dúvidas Pode procurar, vem através da AMA, vem individual Nós fazemos e queremos fazer cada vez mais Para que a Lagoas fique mais coesa junto com o tribunal O tribunal é parceiro dos municípios Cada vez mais E precisamos estar junto para que os prefeitos façam o que a Constituição determinou para eles E nós fazemos o nosso com relação à proximidade E, obviamente, depois à fiscalização Então, venha Nessa regional, já estou vendo bastante gente Vai ser um sucesso, como foi feito esse sucesso nas outras regionais E teremos mais ainda, mais quatro até o final do ano Então, venham vocês e sejam bem-vindos Tenho certeza que vai ser um dia aproveitoso A saída do tribunal de Maceió para próximo dos seus jurisdicionados Foi uma das coisas mais importantes já incluída nas realizações do tribunal de contas Esse distanciamento não era bom Porque havia uma necessidade do aprendizado e do ensinado O tribunal de contas, há algum tempo Até no início do meu período, lá no tribunal de contas, como conselheiro Se enclausurava muito ali no palácio da Fernandes Lima E quanto as administrações municipais progrediram Nas suas realizações, no seu aprendizado e na sua prática de administrar Foi incalculável, imensurável E só o povo de Alagoas, através daqueles que moram no local, no município É que sabem avaliar o benefício que foi levado às comunas alagoanas Bom, essa iniciativa do tribunal de contas, ela é de extrema importância Porque ela faz essa aproximação da corte de contas com o jurisdicionado E ela traz também o exercício de uma importante atribuição do tribunal Que é a atribuição pedagógica, orientadora Porque muito mais efetivo é orientar o gestor Para que ele haja de acordo com as exigências da lei De acordo com os normativos do próprio tribunal Do que posteriormente se buscar uma correção de um ato ilegal Ou se buscar a reparação de um dano Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a atuação do Ministério Público de Contas Junto lá ao tribunal E assim, além daquelas atuações que a gente tem nos processos de contas Nos processos de consulta, de representação, como custos-leges Nós vamos enfatizar também a atuação do Ministério Público de forma proativa Através das recomendações, através dos termos de ajuste de conduta E de toda essa forma que a gente faz esse acompanhamento concomitante da gestão Justamente para que a gente evite atos equivocados A gente evite eventuais prejuízos por falta de orientação Como presidente da Undime eu fico muito satisfeito E parabenizo a iniciativa do Tribunal de Contas Em trazer esses seminários para nossas regiões Devido à dificuldade São gestores que mudam a cada momento E que não tem o conhecimento necessário Sobre o assunto, sobre prestação de conta Enfim, e também trazer para dentro desse evento Os órgãos de controle Que é de uma importância muito grande Esses é que mais precisam É ter essa formação Mostrando quais são as suas obrigações Como, vamos dizer, controladores Como fiscalizadores da gestão pública Esta semana o TCE em Pauta esteve em Arapiraca Para cobrir a décima edição do governo presente Eventos, reuniões com grupos locais Parcerias e inaugurações Marcaram essa edição E contou com a presença do governador Renan Filho E vários secretários do governo O TCE em Pauta também cobriu a quinta etapa Da primeira jornada itinerante de aperfeiçoamento municipal Que aconteceu em Santana do Ipanema E trouxe muitas informações importantes para você Que tema você gostaria de ver aqui no TCE em Pauta? Mande a sua sugestão para o e-mail Comunicação.tce.al.gov.br Que vamos te atender Até o próximo programa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho